Cobertura Expo Direto Cotrijal 2019 Patrocínio Bayer Basf e Cotrijal Estamos de volta com a nossa programação direto da Expo Direto Cotrijal 2019 e nesse momento a gente tem o prazer de conversar com o Márcio Santos ele que é diretor comercial da Bayer e vai trazer algumas informações pra gente então Márcio, já queria agradecer a sua participação e queria destacar, queria que você destacasse na verdade quais são as novidades que a Bayer apresenta aos visitantes aqui na Expo Direto Cotrijal Bom, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês Bom, são três, né? A gente falou rapidamente mas começando pelo nosso novo fungicida a ferrugem da soja é um problema, mas também tem outras doenças nós estamos trazendo o Fox Expo que é uma mistura tripla, tem uma molécula nova altamente eficiente no controle de doenças e que a tradução disso tudo é uma produtividade melhor mais segurança pro produtor ou seja, o produtor ter mais êxito naquela lavoura que ele plantou a segunda é a nossa plataforma de agricultura digital que é o FieldView ele está disponível já desde o ano passado mas a gente está acelerando muito a adoção aumentamos muito a compatibilização dele com as principais máquinas aqui da região então o produtor passa a ter também a possibilidade de entender cada pedacinho do talhão dele a gente diz que como produtor você planta uma área, 20, 30 hectares você depois no final tem uma média aquela média não é um indicativo do que aconteceu na sua lavoura você tem uma área que produziu mais, uma área que produziu menos uma mancha de solo e o produtor poder entender isso e otimizar cada pedaço do talhão é a grande aposta que a gente tem pro aumento de produtividade, aumento de alimentos no mundo e a terceira é a nossa plataforma intacta 2 Extend que é a nossa nova biotecnologia pra soja que traz aí uma solução inovadora pro controle de plantas daninhas um amplo espectro aí de controle de lagartas e um patamar de produtividade diferenciado pra ajudar o produtor a continuar elevando a produção dos estados nós estamos no Rio Grande do Sul teve ano do Rio Grande do Sul produzir menos de 8 milhões de toneladas de soja nós estamos falando de quase 20 esse ano então isso vem com investimento de tudo isso que a gente está vendo nessa feira maravilhosa aqui com muita tecnologia a gente é parte disso mas trazendo 3 a gente tem orgulho de trazer 3 aqui pra mostrar pro produtor o Márcio, a gente falava dessa questão de que essas ferramentas ajudam principalmente os pequenos produtores como é que funciona esse processo? isso é uma constatação que a gente teve em regiões como o Oeste do Paraná aqui no Rio Grande uma parte do interior de Minas o produtor grande ele está muito bem equipado em máquina na sua grande maioria ele tem área pra comprar um pulverizador grande tem área pra ter tecnologia pra usar um produto quando veio a biotecnologia em milho, por exemplo produtor pequeno ele não estava fazendo um controle eficiente das pragas isso ajudou o produtor pequeno porque a solução estava dentro da semente quando você tem um fungicida mais moderno que dá um espectro maior de controle ele está equipando melhor o produtor exatamente todo o produtor mas o produtor pequeno talvez estivesse com uma situação mais desfavorável de controle que quando você traz uma tecnologia nova ele pode igualar assim é com a agricultura digital e as tecnologias têm ajudado muito o produtor pequeno e isso a gente vê refletido na prática que são centenas de milhares de produtores no Rio Grande do Sul que estão viáveis que estão aí tocando as suas fazendas vivendo bem cuidando das suas famílias numa área relativamente pequena outro fator importante também citado aqui é a questão da sustentabilidade como é que a Bayer enxerga isso e quais são as medidas que vocês também têm tomado nesse sentido? tem muita definição de sustentabilidade eu gosto de uma que começa dizendo nós como cadeia do agronegócio brasileiro a gente ocupa 7% do território e somos o maior produtor de soja, de café, de derivados de cana de um monte de culturas produtores de carnes ocupando 7% do território tem uma palestra da Embrapa Territorial que esgota esse assunto isso é sustentabilidade por que a gente pode preservar dois terços do nosso território? porque a gente é eficiente como é que a gente é eficiente? é cada produtor dessas fazendas quem veio do aeroporto para cá nós passamos aqui do lado de mil fazendas cada produtor daquele ali extraindo o melhor da sua fazenda produzindo mais em cada pedacinho daquele ali nosso papel é ajudar esse produtor a que ele possa produzir mais em cada pedacinho e aí a gente vai ter muita área para preservar muita área de reserva legal para cuidar isso é bacana a sustentabilidade vem daí Márcio, só para a gente finalizar com a fusão das duas empresas o que a gente pode esperar? qual é a meta de vocês quando a gente fala de crescimento tem alguma perspectiva? e também quando a gente considera investimento da empresa agora? a meta nossa é manter e ampliar o nível de parceria que a gente tem com o produtor rural quando você tem uma empresa qualquer que seja ela a nossa não é diferente não importa o tamanho você faz negócio com um cliente lá na ponta não é correto afirmar que eu vendo um produto talvez se fosse correto afirmar que alguém compra o meu produto porque o ato em si é um ato de compra eu sirvo alguém quando eu vendo um produto o crescimento vem daí vem de mais gente optando por usar nosso produto como é que a gente faz então para o nosso negócio se expandir? mais parceria com o produtor mais solução que seja boa para o produtor é isso que a gente está fazendo aqui agricultura digital a gente acredita nisso que isso é bom para o produtor o Fox Expo a gente acredita que isso é bom para o produtor é bom para a sociedade aí a gente cresce mas o crescimento ele é uma consequência ele não é o nosso foco primário é muito difícil você falar assim não, eu quero crescer 5, 10, 20% como você vai fazer isso? alguém tem que te dar o direito de crescer não é eu crescer eu não compro mercado eu vendo produto alguém compra o meu produto tá certo, Márcio muito obrigada pela participação informações importantes e você continue ligado porque nós voltamos daqui a pouco com a nossa programação direto da Expo Direto Cotrijal 2019 Cobertura Expo Direto Cotrijal 2019 Patrocínio Bayer Basfi e Cotrijal